A esse rei que está acima de todo mundo, merece todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, A ele a honra e a glória pelos séculos sem fim, acima de todo nome, tu és o Senhor, Jesus, acima, acima de todo nome, tu és o Senhor, Jesus, Todo joelho se dobrará e toda língua confessará, Jesus Cristo é o Senhor, todo joelho, todo joelho se dobrará e toda língua confessará, Jesus Cristo é o Senhor, Da minha casa, Jesus é o Senhor, da minha família, Jesus é o Senhor, dos meus projetos, Jesus é o Senhor, De toda minha vida, Jesus é o Senhor, acima de todo nome, tu és o Senhor, Jesus, acima, acima de todo nome, Tu és o Senhor, Jesus, acima de todo nome, tu és o Senhor, Jesus, acima de todo nome, tu és o Senhor, Jesus, acima de todo nome, Todo joelho se dobrará e toda língua confessará, Jesus Cristo é o Senhor, do meu passado, Jesus é o Senhor, Do meu presente, Jesus é o Senhor, do meu futuro, do meu futuro, Jesus é o Senhor, da minha história, Jesus é o Senhor, Ele está acima de todo nome, ele está acima de todo nome, acima de todo nome, tu és o Senhor, Jesus, acima, acima de todo nome, tu és o Senhor, Jesus, Todo joelho se dobrará e toda língua confessará, Jesus Cristo é o Senhor, todo joelho, todo joelho se dobrará e toda língua confessará, Jesus, Cristo é o Senhor, Cristo é o Senhor, Ele se humilhou até a morte e morte de cruz, mesmo sendo Deus, se fez homem, como eu e você, e se humilhou até a morte de cruz, Deus foi obediente, Deus foi obediente, por amor, pela nossa salvação, por isso, Deus lhe deu o nome que está, acima de todo nome, Ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua confesse, que Jesus Cristo é o Senhor, Para a glória, para a glória, sobre 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 Sobre nossas famílias, Jesus, Cristo é o Senhor. Sobre nossas casas, Jesus, Cristo é o Senhor. Sobre nossas histórias, Jesus, Cristo é o Senhor. Sobre tudo que tenho e sou, Jesus, Cristo é o Senhor. Ninguém se compara a Ti, Jesus, Jesus, Cristo é o Senhor. E ninguém mais, ninguém mais, Jesus, Cristo é o Senhor. Jesus, Jesus, Cristo é o Senhor. Deus me deu a graça de ter irmãos de comunidade. É graças a esses irmãos que nós podemos evangelizar. E esses irmãos fazem o meu ministério cada vez mais fecundo. Um dia chegando em casa, depois de um dia de trabalho em Cachoeira Paulista, o Marcos, esposo da Renata, que são membros da comunidade, partilhou comigo a história da luta contra o câncer que a Renata e ele estavam vivendo. E ele me disse, no dia que nós recebemos esse diagnóstico de sofrimento, de câncer da Renata, uma palavra nos sustentou e continua nos sustentando até agora, que está em Miquéia 7, 7, 8. Ele foi dizendo a palavra para mim, eu fiquei impactada com a palavra, e disse, outras pessoas que estão passando por tribulações como essa ou semelhantes, precisam saber que a palavra de Deus tem força para lhe sustentar em qualquer provação. E que o inimigo não tem a ousadia de cantar a vitória sobre as nossas quedas. Porque a nossa vitória, o se levantar, foi alcançado a preço muito alto, a preço de sangue na cruz. Por isso eu compus essa canção. E agradeço a Deus, porque através de uma melodia, a palavra de Deus tem sustentado tantas pessoas. São pessoas que passam por tratamento de câncer, por provações em seus casamentos, em seus trabalhos. São pessoas que se firmam na palavra de Deus. Na tribulação, se firme naquele que pode te levantar de qualquer queda. Jesus Cristo. É promessa da palavra pra você. Mas eu me volto para o Senhor, espero em Deus, meu Salvador, e o meu Deus me atenderá. Levanta sua fé e creia. Se eu caio depois me levanto. E mesmo que eu more nas trevas, o Senhor é minha luz. Não se distraia na tribulação, volte-se para o Senhor, espere em Deus, teu Salvador. Mas eu me volto para o Senhor, espero em Deus, meu Salvador, e o meu Deus me atenderá. Me atenderá. Me atenderá. Não cante vitória o inimigo, se eu caio depois me levanto. E mesmo que eu more nas trevas, o Senhor é minha luz. Não cante vitória o inimigo, se eu caio depois me levanto. E mesmo que eu more nas trevas, o Senhor é minha luz. O Senhor é minha luz. Cantemos o cantico da vitória. O Senhor é minha luz. Oh, o Senhor é minha luz. Oh, o Senhor é minha luz. Oh, o Senhor é minha luz. Se desvencilie agora de toda bengala de enfermidade. O Senhor toca você que se apegou à sua aprovação, a essa figura de coitadinho. Você que parou à frente do lago como aquele paralítico em frente à piscina de Betesda. E que disse, eu não tenho ninguém para me levar até as águas quando o anjo balança as águas. Então eu me acomodei aqui, me acostumei aqui. Mas hoje o Senhor está te levantando. Se levanta, meu filho. Se levanta dessa prostração. Renuncie agora a toda falsa enfermidade. Sim, Senhor, nós renunciamos a toda falsa enfermidade que veio e se alojou de cheio em nosso coração, em nossos sentidos e sentimentos. Pela força do seu nome, pela sua luz maravilhosa que nos alcança, nós nos levantamos. Sim, é o próprio Senhor que agora visita você. E como disse aquele paralítico, levanta-te, levanta-te daqui, levanta-te da tua aprovação, levanta-te do teu comodismo, levanta-te, levanta-te agora. O Senhor está nos chamando a nos levantar. Se você caiu, se você caiu no pecado, se você caiu dizendo eu sou fraco mesmo. E isso vai além dos meus limites, a santidade não é pra mim. Hoje o Senhor está dizendo, é pra você sim. O céu é pra você, o céu é possível. Lute, conquiste o céu porque eu te dou toda a força. Em nome de Jesus, se ponha de pé. Não permita que o inimigo cante mais vitórias sobre suas quedas. A vitória na guerra é ganha, porque o Senhor mesmo conquistou por nós. Não cante vitória, o inimigo. Não cante vitória, o inimigo. Se eu caio, depois me levanto. E mesmo que eu more nas trevas, o Senhor é minha luz. Não cante vitória, o inimigo. Se eu caio, depois me levanto. E mesmo que eu more nas trevas, o Senhor é minha luz. Oh, 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 o Senhor é minha luz. Ele é a nossa luz e salvação. Uma coisa eu peço ao Senhor. E é só isso que eu peço. Habitar no santuário do Senhor. Contemplar a sua suavidade. A sua beleza. A sua grandeza para sempre. Tudo nesse mundo passa. Tudo. Mas o salmista já nos ensina que só um desejo deve permanecer no nosso coração. O desejo do céu. O desejo da eternidade custe o que custar. E vai custar. Mesmo que custe lágrimas. Mesmo que doa. Não desiste do céu. Porque o Senhor não desiste de você. Deus está com você hoje. E Ele está te dando forças. Vence. Vence essa tentação. Volta desse desvio de caminho que você tomou lá atrás. Deus. Dá tempo. O seu caminho. O seu lugar. É junto de Deus. Deus te espera. Só um desejo eu tenho. 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 Escuta meu clamor, Senhor. Só um desejo eu tenho. A vida no santuário do Senhor. E contempla tua beleza. Eterno Rei. Eterno Rei. Eterno Rei. Pra sempre te adorarei. Te adorarei pra sempre. Eterno Rei. Te adorarei pra sempre. eu tenho, escuta meu clamor Senhor, só um desejo eu tenho, habita no santuário do Senhor e contempla tua grandeza, eterno Rei, eterno Rei, pra sempre te adorarei, te adorarei, pra sempre, Rei eterno, eterno Rei, eterno Rei, pra sempre te adorarei, te adorarei, pra sempre. Porque tudo, tudo nesse mundo vai passar, nesse mundo tudo vai passar, não permita que eu perca a visão de Ti, a visão de Ti Senhor, a eternidade é meu lugar e por ela eu lutarei até o fim, eterno Rei, eterno Rei, pra sempre te adorarei, te adorarei, pra sempre. eterno Rei, eterno Rei, eterno Rei, eterno Rei, pra sempre te adorarei, te adorarei, pra sempre. eterno Rei, 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 eterno Rei Quero morar, Senhor, custe o que custar, e eu sei que custará, eu sei que custará. Mas vai valer a pena, no céu eu vou te adorar, pra sempre, pra sempre. Pra sempre, contigo, habitar, Senhor. Que a alegria do céu invada nosso coração, e que isso fique conservado dentro de nós, pra que quando o inimigo vier na nossa vida pra roubar, pra matar, pra destruir, nós não nos esqueçamos de que nós somos pra sempre, de que a promessa é pra sempre. As tentações desse mundo são passageiras, mas nós somos feitos pra eternidade. E o Senhor nos sustenta em tudo. Ele é o nosso sustento. Ele é o nosso bom pastor, aquele que dá a vida por suas ovelhas. Ele dá de si mesmo, como um fiel pelicano, que tira de sua própria carne pra sustentar os seus filhos. Assim mesmo, Deus deu o seu próprio filho, por amor a mim e a você. Ele não haveria de nos sustentar em nossas provações? Ele é o bom pastor. Mesmo que passemos pelo vale da sombra da morte, não tenhamos medo. Porque o Senhor está conosco sempre. Um dia eu caminhava, fazendo atividade física pelo centro de evangelização de Cachoeira Paulista, e aí eu comecei a cantar, cantar dessa forma, de que nada me faltará, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada eu temerei. E essa canção ficou guardada no meu coração durante quase dez anos. E aí quando eu fui compor o repertório do CD Jesus, O Nome Sobre Todo Nome, que aliás, eu indico como uma ferramenta pro seu dia a dia, uma ferramenta de combate pro seu dia a dia. Esse CD que tem canções que portam a palavra de Deus e a doutrina da nossa fé. E quando eu fui montar o repertório, o Senhor suscitou no meu coração a parte C, que diz, por amor do seu nome, restaura as minhas forças, já que toda a temática do CD é o nome de Jesus, esse nome que está acima de todo nome. E cantando essa palavra que nós vemos estampada em tantos lugares, o Salmo 22, essa palavra se renova, porque a palavra de Deus é sempre nova. E mesmo que você já tenha lido muitas vezes, hoje Deus tem algo novo pra fazer na sua vida através dessa canção. Em verdes prados e campinas, ele me leva e me faz descansar. Em verdes prados e campinas, ele me leva e me faz descansar. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada eu temerei. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada eu temerei. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada eu temerei. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. Por amor do seu nome, Senhor, restaura minhas forças. Por amor do seu nome, Jesus, restaura minhas forças. Por amor do seu nome, restaura minhas forças. Por amor do seu nome, restaura minhas forças. Por amor do seu nome, Jesus, restaura minhas forças. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Nada me faltará. O Senhor é meu pastor, o Senhor é meu pastor. E nada me faltará. Por amor do seu nome, Jesus, restaura minhas forças. Restaura. Ele faz transbordar a minha taça no seu amor. Ele me convida pro banquete na sua casa. O Senhor hoje nos convida. Nos convida a estar perto dele, a intimidade. Porque comer junto, na casa de alguém, é ter intimidade. Hoje o Senhor te chama a intimidade com ele. E pelo amor do seu nome, esse nome que é o amor, Jesus. Ele restaura as suas forças. Todo caído e abatido. Os joelhos vacilantes. As mãos desfalecidas, agora, em Jesus Cristo. No poder do seu nome. Se restituem. Se levantem. Restaura, Senhor, as nossas forças. Tu que és o nosso bom pastor. Por amor do seu nome, Jesus, restaura minhas forças. Por amor do seu nome, Jesus, restaura minhas forças. Por amor do seu nome, restaura minhas forças. Por amor do seu nome, restaura minhas forças. Jesus, Jesus. Jesus, meu bom pastor. O Senhor é meu pastor. Nada me faltará, nada me faltará. O Senhor é meu pastor. Nada me faltará, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, o Senhor é meu pastor. E nada me faltará, nada me faltará. Sustentados por esse bom pastor, que não nos deixa cair nos apriscos da vida. Nós só temos que clamar sobre todos nós. Sobre nossas famílias. Sobre nossas vidas. Uma chuva da benção do Senhor. Se você acha que o Senhor não te escuta. Que a benção de Deus não te alcança. E que nada dá certo na sua vida. Eu fiz essa canção para uma moça que dizia isso. Porque eu rezei aqui em São Paulo. E ela me dizia isso. Mas ao rezar por ela, eu vi uma chuva caindo torrencial. Mas ela estava toda protegida com o guarda-chuva aberto. Que a graça não alcançava. Deus não deixa de derramar a benção dele sobre você como chuva. De forma abundante. Fecha o seu guarda-chuva. Guarda-chuva do coração. E deixa o Senhor fazer chover aí nesse deserto. Essa terra árida. Uma chuva da benção e da misericórdia. Vai chover no deserto do meu coração. Vai chover chuva de misericórdia. Vai chover no deserto do meu coração. Vai chover, Senhor. Vai chover chuva de misericórdia. Chuva, Senhor. Chuva de bênção e derrama. Vistiga chau, Senhor. Chuva de bênção e derrama. Do céu Chuva De bênção Se derrama Senhor Vai chover No deserto Do meu coração Vai chover Chuva de Misericórdia Vai chover No deserto Do meu coração Vai chover Senhor Vai chover Chuva de Misericórdia Chuva De bênçãos Se derrama Do céu Chuva De bênçãos Se derrama Senhor Chuva De bênçãos Se derrama Do céu Chuva De bênçãos Se derrama Vou me entregar Vou me enxergar Nessa chuva De graça e de paz E misericórdia Eu vou me entregar Vou me entregar Vou me enxergar Nessa chuva de graça e de paz E misericórdia Chuva 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 de bênçãos Se derrama O céu Chuva De bênçãos Se derrama Senhor Chuva De bênçãos Se derrama O céu Chuva de bênçãos, derrama, derrama, Senhor Derrama a sua chuva Amém Se você gostou desse vídeo, então curta, comente e compartilhe Aproveite e inscreva-se no nosso canal e também curta os outros vídeos